Solveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. E para quem não percebeu, a ação já começou. Suárez. É agora! A defesa tira o perigo dali. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Recebeu livre na ponta. Buscou o companheiro pelo alto. Albiol. Mandou a bola para o ataque. Trigueiros. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Bola enfiada entre a marcação. Chegou bem e recuperou a bola. Muita movimentação lá na frente. É isso. Dá para ver que alguns jogadores estão indo mais para dentro da área para receber a bola. Isso vai sempre dificultar a vida do marcador. Com essa movimentação intensa. Vem a batida! Opa! Que beleza! Quase saiu todo o placa. Pela qualidade que tem, pela criatividade que está mostrando, a maior defesa fica esperta. Porque se ele perdeu essa, vai fazer a outra. Recebeu o passe. Olha aí, manda um chute! Gol! Ele não perdoa! Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Saiu o primeiro zero do placar. 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Ele bem que tentou a jogada, mas a defesa chegou e desarmou. Deixaram o cara isolado na frente. Chegou! Gol! Bola na rede! Que golaço! Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Milton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. 2 a 0 no final do primeiro tempo. E os 45 minutos finais podem vir aí com muita novidade. E já estamos com o segundo tempo em andamento. Lá vai ele! De cabeça! Falcou pontaria na cabeçada. O Villarreal. Por enquanto está se livrando mais na base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo. Um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Vem o passe! Chegou na hora certa! A metida de bola! A batida! Gol! A goleada só aumenta! Que fase! Com três gols na frente já dá para comemorar. Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Petting com este incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? Meteu a testa na bola! E é gol! Será que isso é o começo de uma reação? Ainda faltam dois golzinhos. Enfiou a cabeça na bola. Um belo gol. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara tem de trabalhar. O Las Palmas conseguiu este gol. Vamos ver. Tem que correr muito, mas ainda dá. Lançamento por entre a defesa. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Estava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Meteu o pico nela o goleiro. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Não dá para passar dentro. A metida de bola para frente. Chocou! Salva o goleiro! Bala difícil! Ah, mas não dava para ter perdido essa, hein? Perdendo de dois gols de diferença, perdeu uma chance como essa. Dói ainda mais, mas ainda tem tempo para reverter. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Vai meter para o gol! Esse é um tiro direto, é sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Mandou a bomba direto para o gol. Golaço! Gol! Um lindo gol! Um golaço espetacular! Incrível! Fim de partida. Que sufoco no finalzinho, hein? Mas mesmo assim garantiram a diferença de um gol. Algum comentário sobre a partida de hoje? O Vídeo é real. Tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito dessa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio e no final isso fez toda a diferença para a vitória. Meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje. Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer esta transmissão. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto